Os bifosfonatos, tá? São medicamentos que são amplamente utilizados para tratamento de doenças relacionadas à perda de mineral ósseo, ou seja, de enfraquecimento da matriz óssea, né, da matriz mineral do osso, tá? Com o aumento da reabsorção óssea. Esse aumento da reabsorção óssea, a gente vai conversar mais pra frente e vocês vão ver o que acontece, por exemplo, com a idade, com algumas doenças, existem algumas doenças que causam isso, né, como por exemplo a doença de Pagê. Então, isso pode acontecer em diversos casos, tá? E aí, ela é utilizada, né, principalmente para tratamento de neoplasias malignas, onde tem um crescimento da estrutura óssea que ele precisa ser contido e aí é usado, né, nas neoplasias malignas ósseas, na doença de Pagê, como eu já coloquei lá, o corretor errou ali, né, é doença de Pagete, tá? Mais comumente nos casos de osteoporose pós-menopausa, tá? A gente sabe que existe um índice muito grande de osteoporose após a menopausa, justamente porque a diminuição da proteção hormonal, que a mulher tem, né, normalmente diminuição de alguns hormônios, e isso faz com que ela tenha uma propensão maior à osteoporose, principalmente nos cinco primeiros anos após entrar na menopausa. Depois isso diminui, então é uma coisa que a pessoa precisa ficar um pouco atenta. Os bifosfonatos vêm sendo utilizados desde 1960 para os tratamentos citados acima, e tem sido considerada a droga mais prescrita para tratamentos de osteoporose no mundo. Então guarda essa informação, gente. São medicamentos que são utilizados desde 1960. Porque normalmente essa é a... Quando a gente vai conversar, por exemplo, com médicos sobre o uso de bifosfonatos, eles falam isso pra gente. Ah, mas isso é uma droga usada desde 1960, e agora os dentistas estão querendo, né, que a gente regular a nossa administração dessa droga, né? Estão querendo reclamar. Mas na verdade não é bem assim, né? A gente vai ver isso com as gerações desse medicamento. Aí de 2003 a abril de 2004, foram realizadas 22 milhões de prescrições nos Estados Unidos desse remédio. Então o que acontece? Ela é utilizada justamente quando você tem uma diminuição, um aumento da porosidade do osso. Por isso, osteoporose. Você aumenta a porosidade do osso, diminui a resistência dele, e com isso ele vai ficando mais quebradiço. Então o crescimento da utilização dos bifosfonatos, o aumento do tempo de uso, né, desses medicamentos, surgiram os primeiros relatos associados à sua utilização. Surgiram os primeiros relatos de osteonecrose. O primeiro relato publicado foi em 2003. Então você veja, por isso que os médicos ficam muito, alguns, né, ficam meio assim, contradizendo, né, quando a gente argumenta sobre os perigos desse tipo de medicamento. Porque é um medicamento da década de 60, 1960. E em 2003 apenas é que apresentou-se os primeiros casos aí de osteonecrose nos maxilares. Né, o paciente, foram 36 lesões ósseas e mandíbula ou maxila em pacientes que faziam uso de palmidromato ou usalidronato, que é o ácido usalidrônico. Descrevendo as lesões como decorrentes de um efeito adverso, desconhecido, grave, que não cicatrizava. Para a gente entender como é que funciona o bifosfonato, primeiro a gente precisa saber como que é o funcionamento da matriz normal óssea, a gente vai falar isso agora. Depois de como que funciona a osteoporose, para depois ir para a ação do bifosfonato. Então, assim, eu preciso explicar primeiro uma coisa para a gente conseguir entender toda a cadeia de eventos que vai acontecendo nas outras. Mas essas duas informações são interessantes e me deixaram, me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Quando você começa a estudar sobre um assunto, você fala, poxa, o negócio foi inventado em 1960 e só em 2013 teve o primeiro caso. Já tinha sido um tantão de gente tratada com esse tipo de tratamento. Excelentes resultados, né? A gente mostra, eles mostram os gráficos, né? Do pessoal usando o medicamento placebo e o pessoal usando medicamento com os bifosfonatos. Você vê que existe realmente um aumento, né? Na dureza, na resistência, na qualidade óssea. Aí você pensa, poxa, mas o que aconteceu, né? A gente tem que ter essa mente investigativa toda vez que a gente vai estudar alguma coisa. É ela que normalmente faz a gente procurar, buscar essas informações, né?